Bolsonaro, pode deixar a política, José? Rafael, não é o que a gente deseja, né? Eu pessoalmente defendo que ele tem que ser eleito presidente da República novamente. Agora, o presidente, em todos os momentos, deixou muito claro. Olha, nós queremos que a vontade do povo prevaleça nas eleições. Nós queremos que o processo democrático prevaleça nas eleições. É sempre isso. Todos os questionamentos que o presidente tem feito acerca do processo eleitoral decorre de uma suspeição que nós temos, boa parte dos brasileiros tem, acerca da integridade dos ministros que vão apurar e julgar as eleições. Não é nem uma questão das urnas propriamente, eu sempre digo isso. O problema não é a urna. O problema são os ministros que comandam o sistema, que, portanto, colocam as urnas em situação de suspeição. Então, nós temos essa preocupação, nós temos uma série de fatos e de atitudes desses ministros que, na minha visão, se comportam sempre de maneira parcial, que os colocam sob suspeita acerca da maneira com a qual vão conduzir as eleições. Então, o que o presidente tem dito? Nós não concordamos que as eleições sejam fraudadas. Ninguém concorda com isso. E nós temos razões para suspeitar que existe algum tipo de ação nesse sentido. O que cabe aos órgãos de controle que estão sob suspeito? Serem transparentes. Ouvir quem está criticando e tentar ajustar para deixar mais claro, para ninguém ficar preocupado. É isso. E o presidente sempre diz isso. Essa não é a primeira vez que ele fala isso, não, Rafael. Várias vezes, ao longo dos últimos anos, o presidente tem dito que, se ele perder a eleição, numa eleição honesta e transparente, ele vai deixar a presidência. Ponto. E é isso que nós queremos. Bolsonaro pode deixar a política, caso perca? Não, eu não acho que ele vai deixar, porque a política é viciante. Como a comunicação, eu pensei que eu ia vir só uma vez, já estou aqui várias vezes, estou gostando. mas eu acho que ele vai perder. Ele está sendo piegas, tentando ganhar o coração de algumas pessoas para ele não deixar. Mas ele não vai abandonar nem o Ciro também. Eles vão continuar depois, porque é viciante. É chantagem emocional o que eles estão fazendo, na sua visão? É chantagem emocional, Zé? Não creio. Eu acho que o presidente está sendo sincero ali. Ele já disse isso outras vezes, inclusive. Ele tem dito o seguinte, olha, quando eu perder a eleição, perdendo a eleição, uma eleição justa, transparente, democrática, no mês de janeiro eu vou pegar um amigo meu e vou pescar. O presidente já disse isso outras vezes, né? E eu acho que ele está sendo sincero. Mas aí depois ele vota em 2024. Não, aí, esse tipo de especulação, de fato, quando o próprio Ciro Gomes... Não, mas você falou bastante naquela hora, Zé, ele está acabando, só para aproveitar o seu conhecimento. Ele vai sair, pode até sair, Rafael, da cena direta lá. Mas ele vai ficar nos bastidores, para ficar mais tranquilo entre nós. Ele nunca vai sair. Ele é um político. Ele virou um político desde a hora que ele saiu do exército. Ele é um político. E é bom. O bolsonarismo não morre, então. É, não vai morrer. Depois nós vamos ter que continuar combatendo o bolsonarismo, gente. Eu vou ter que continuar debatendo coisas, as ideias. É, o próprio Ciro Gomes, inclusive, já disse em outros momentos também que não votaria mais para a política, né? Então, às vezes, é o pensamento da pessoa nesse momento. Ele, inclusive, às vezes, pode estar sendo sincero. Agora, nada impede que daqui dois, três anos, quatro anos, a pessoa mude ideia também. Mas você não concorda comigo? Que nos bastidores ele nunca vai largar. Mesmo porque alguns cabos eleitorais dele vai ganhar. E ele vai ser mentor. Eu creio que é. É igual o orientador na universidade. Não sei se vocês têm contato com eles. Mas vocês já chutaram o Valde Bolsonaro e perdeu a eleição? Dá o fim, gente. Muito obrigada aí pelo debate curtinho hoje. Mas vocês são da casa, vocês votarão, Zé, S.A. Muito obrigada. Seis depois. Seis depois.